Aqueles que estão com parcelas dos impostos em atraso já podem fazer o parcelamento da dívida. A Carol é confeiteira há 10 anos e há 8 ela decidiu formalizar o trabalho e se tornou microempreendedora individual. Todos os meses ela paga o DAS, taxa única pela qual o microempreendedor recolhe os tributos e tem acesso a direitos e benefícios. Os benefícios previdenciários, então em casos se tornar gestante tem um salário maternidade, se acontecer um acidente você tem um respaldo, você fica resguardada de alguma forma. No caso da Carol, o pagamento é via débito automático. Hoje em dia inclusive é até mais fácil porque antigamente você tinha que emitir um boleto. Hoje com o banco que eu utilizo da minha conta PJ, ele mesmo faz isso por mim. Então tem a opção que eu ativo e ele faz o pagamento automaticamente. Quem é microempreendedor, mas diferente da Carol, não está com os pagamentos em dia, precisa acertar as contas com a receita se não quiser perder seus benefícios. Uma das formas de regularizar a situação é solicitar o parcelamento da dívida. De acordo com o SEBRAE Paraná, o pagamento pode ser realizado em até 60 vezes com parcela mínima de R$ 50,00. O prejuízo maior que ele tem é justamente não conseguir os benefícios previdenciários, pagar multa em cima desses atrasos e também dependendo da situação, da gravidade em que tiver esse atraso e ele não buscar regularização, essa dívida pode ser transferida para o seu CNPJ, então ele pode entrar como dívida ativa. Isso vai começar a travar e dificultar a sua negociação pelo seu CPF. Os microempreendedores também têm uma nova obrigação na hora de emitir a nota fiscal. Eles devem inserir o código de regime tributário que identifica como a empresa está enquadrada. Hoje o número respectivo ao microempreendedor individual é o código de regime tributário número 4, onde é para empresas do Simples Nacional específicas na formalização do microempreendedor individual. Então é esse código que os meios precisam utilizar no momento que eles forem emitir a nota fiscal, tanto a nota fiscal eletrônica quanto a nota fiscal de consumidor eletrônica. Essas notas vão ser emitidas diretamente pelo portal da Receita Estadual dos seus respectivos estados, no nosso caso aqui na Cefaz do Paraná.